seja muito bem vindo ao canal do zpj informática e hoje eu te levo por um corujão que o melhor do mundo segurei mais ou menos assim então bora Uma arma de risa noturna aqui Tá no túnel, tá no túnel Eita, outra... Uai, eu tô vivo? Deixa eu falar Ah, mentira que eu peguei a arma Eu atiro e não mato? Acabou minha bala Eu passei na arma sem bala Mostra E eu atirando e não matava Vai todo mundo Boa Nossa senhora Abre o ladinho daquele 3, 1, vai, vai, vai Vai defusa, vai defusa Defusa, defusa Defusa, defusa Defusa, defusa Esse terror tava onde? Tá sendo meio de uma arma Vai defusa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Tá aí Que varada aqui, Doro? Trabalhese, com 600 de ping Cadê o pingzão? Comoção ping? 710 O cara nem tá travando, velho Não, imagina, não tá travando, não Nem um pouco, toma Vai com lag e tudo Matou E eu filmei os dois, tá? E eu filmei os dois, né? O cara vai ver que ele não tá conseguindo te acertar por causa do lag, pô Na hora que você tá num lugar, já tá em outro, já Agora eu tô entrando no túnel Tô passando pela porta agora A minha é uma dança aqui, Deus Minhoca Vamos matar alguém ou vai ficar nessa? Tô varando, tô varando Agora eu vou entrar no túnel, no entrando do Eliezer, passando pelo túnel Deu uma brechada no túnel, tô morrendo Começou, velho Começou, deu É nóis, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão... Peraí, a gente nem foi embora É um prazer, é uma honra Tá mandando a gente embora já Aquele que não veio, aquele que não veio Como sempre, né? Vai ficar chorando Tinha 42 pessoas no Coruja, não veio porque não quis, só lamenta Chora É, que se eu soubesse que ia ter churrasco, eu via Tem até servidor da NASA aqui, ó Mostra ali, dá um close ali no servidor Caralho, velho Tem que ligar o flash pra ver isso, meu amigo Quanto de energia desse mês vai vir bonito, hein? Ah, velho Dá até dó, velho Dá até dó Joga 1.6 numa máquina dessa Agora a pergunta principal, Dildo Roda Doom? Se roda Doom, tá valendo Não, roda Pec Man Roda Pec Man? Pec Man GTX 1080, tá? Tá ligado? GTX 1080 Conhece? É aqui, ó Tá aqui, ó 5 mil reais, 5 mil reais Você conhece? Conhece GTX 1080 Um monte de notinhas de 100 Só aqui no Corujão do Dildo, beleza? Merchandise da feira, velho Merchandise, hein? Só picanha, está sem corte Quer dizer, a sua faca está sem corte Vou cortar picanha aqui Ah, é o corte da parada, tio Ele está sem foco Aí, agora, agora Focou, focou Sua faca está sem corte? É o gato É o ninja Caralho, só de arrancar Passa a picanha, mano A sua faca está sem corte Vamos cortar com a espada Aí, mano Pronto Cortado É bom que dá para atravessar uns dois Com essa bicha aqui, né? Olha a defesa Você tem que ver a defesa Está muito longe Aí, agora, agora, vai O Diozeira cuidando da picanha Só molando Só molando Quem será a próxima vítima Entrar na churrasqueira Bugado o negócio Como é que está o churrasco? Só que você tem que olhar aqui Eu estou procurando onde é que está a câmera Você está aqui? Ih, esparelou a tela Não, é flash? Não, espera aí Ficou zoado aqui Espera aí Aí, aí Aí Alô Vai, teneiro Vai, teneiro Vai, queima, caralho Só as três Mais ou menos Mais ou menos Assim, ó Nossa, cara de delícia Ai, meu Deus do céu Vai ter que acabar Vai ter que acabar Ponto Sempre tem que fazer uma cagada Ainda bem que eu filmei isso, ó Se acabar Se acabar, tem mais Mas feita um O cara trouxe até o polidense aqui, ó Assim, ó Bye, teneiro Dinamarca M Nein M Dream M Dream M Tchau.